Fala galera, beleza aí? Rombrova aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG Mobile aqui no canal, rapaziada. Pô, chic que tá o fervo, hein? Tá rolando aqui uma festinha e eu não fui convidado, malandro. Tem uns vizinhos aqui armados do outro lado aqui, ó. Vou pegar uma arma rápida. Os caras aqui bolados. Tô com a minha skin aqui que eu gosto muito, minha skin favorita. Toda vez que eu boto essa skin e vou pra uma play no solo versus squad, eu me dou bem ou quase, né rapaziada? Então faz o seguinte, antes de mais nada aí, deixa o likezão nesse vídeo. Like de vocês é sempre importante, de mais aqui é divulgar o meu trabalho. E vamos, rapaziada, vamos buscar essa rapaziadinha que tá aqui, uma perandinha aqui do nosso lado aqui, ó. Sai, Miro horrível. Ah, o cara é um cara só, o cara vai ficar duraço. Olha ele ali, ó. Safadeza isso, né cara? Eu tenho que te desentocar, pô. Com bombinha? Você deu mole. Mas essa skin aqui, cara, é minha skin favorita. Eu gosto muito dela. Toda vez que eu boto ela, dá bom, rapaziada. Vamos ver se vai dar bom nessa play, né? Ó, já achei a perigosa. 1.004 bolada. Tô jogando no solo versus squad, então eu não posso ser afobado. Tem que fazer a boa. Tem que tentar pegar a molecadinha de lado. Pegar a carniça, como eu chamo, né? Que é os caras já tudo machucados, já. Não dá pra trancar. Vim de frente contra os caras. Tem que vir igual um ninja, malandro. Pro telhado. Tem que ser assim, rapaziada. Não pode dar mole. Tem que ser como? Sagaz. Sagaz cidade sempre. Eu tenho que tirar essa mira 4x daqui. Sai fora. Eu quero essa mira aqui. Bote essa mira pra cá. Tira esse bagulho daqui. E agora a gente vai, rapaziada. Vamos pegar os caras de novo ali, ó. Com cuidadinho sempre. Se eu morrer, eu volto. Deixa esse cara pra lá. Vamos lá. vai sim vai fugir sim ah mano, o cara ficou na casinha o dia em todo, ah, eu vou voltar, vou voltar vai 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 peguei malandro tomou lhe aí cara maluco e item atrás tem aqui na frente rapaziada tá como só só esperando oi 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 o Eita Oh Eita Eita Tudo ruim Eita 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 Pá Eita 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 Só tem um aqui, cara, agora Todo mundo locadinho Todo mundo locadinho De bison, mané Todo mundo deitadinho de bison Pô, eu já matei esse Ariel uma vez O que o cara tá acontecendo aqui de novo? É, os caras tão lá Vou tentar, né Vamos ver se a gente vai conseguir Ah, cai não, mano Vai ser mó azar Ai O que o cara tá acontecendo aqui? Tchau